O mal é o fumaça. Oxi! Caraca! Ah papai! Então vai no cu! Vamos lá! Vamos lá! Caraca! Finalmente! Isso aqui é maquiavel! Isso aqui é maquiavel nunca mais foi rápido! Eu só carreguei mais rápido! Vê se não vai preso aí de novo irmão! Porque um resgate desse aí... Eu nunca mais vou errar Mohamed! Nunca mais! Nunca mais! Nunca mais! Eu vou roubar! Pode me bater! Tem um cara que me ama aqui Mohamed é esse! Cadê meu moleque? Eu to um ano batendo o preto na prisão! Cadê a minha vida? Mua! Oxi! Será que é meu filho? Oxi!